Use it to air, do, do... Se... Daqui, pega você... E a... Diogo, vou filmar daqui. Vimos pro Nightmare? Parou aqui não, lixo. Tô com que tá uma bosta, viu, cuzão? E o chiclete também. Chiclete também. Mas é mó darinha, é mó gozinha. Um, dois, três, dois... Um, dois, três, dois... É ó, ó... Um, dois, três, dois... O que é isso? O que é isso? O que é isso?